Três dicas aqui rápidas pra você crescer aqui no YouTube. Galera, vou dar essas três dicas aqui, fique nesse vídeo até o final pra você não perder um minuto dele. Presta atenção, pra você ter um crescimento rápido aqui no YouTube, vou lhe dar essas dicas aqui. Primeira dica, frequência e regularidade. Ter frequência de postar seus vídeos, não deixar de postar naquele dia que você tá querendo postar. E vou dar outra dica aqui, postar de um a dois vídeos por semana. Você que tá começando agora, você fica com aquela ansiedade de querer postar vários vídeos, de querer postar um, dois, três vídeos por dia, você vai se desgastar, você vai se cansar. Então, faça o seguinte, faça um planejamento, grave lá de um a dois vídeos por semana. E essa outra dica aqui, procure o horário certo, sempre postar naquele mesmo horário. Se você tem costume postar os vídeos às três horas da tarde, posta às três horas da tarde, se quer postar às sete da noite, posta às sete da noite. Mas contanto que você mantenha sempre aquele mesmo horário pra postar seus vídeos, que o algoritmo, ele vai impulsionar seus vídeos melhor. Porque sabe que você tá postando os vídeos no mesmo horário, fica até melhor pra ele botar pros seus seguidores. E também, se você quer postar os vídeos na terça-feira ou na quinta-feira, escolha dois dias na semana. Mas sempre postando naquele mesmo dia. Se você postar na segunda, às três horas da tarde, poste toda segunda-feira seu vídeo às três horas da tarde. Aí o outro vídeo, você vai postar o quê? Na quinta ou no sábado? Vai postar às três horas da tarde? Então, às três horas da tarde. Contanto que você mantenha o horário e a frequência, viu, galera? A frequência. Não deixe de deixar de postar os vídeos. Não adianta você sair postando vídeo aqui todo dia. Não sei quantos vídeos por dia não, que você vai se desgastar, viu? Que você vai se cansar. Então, tá começando agora? Vai com calma. Poste lá um vídeo por semana ou dois por semana, dependendo da sua capacidade de criação. Então, fica essa dica aí, ó. Mas não deixe de postar seus vídeos, não. Faça o planejamento, agende lá direitinho tudo, anota, faça seu roteirozinho, seu texto lá, faça seu vídeo. Graças a Deus, agora contanto que você tenha frequência e regularidade. Você postando o vídeo no mesmo horário, naquele mesmo dia, você vai ver o resultado aqui como é mais rápido. Então, fica essa dica aí, viu, galera? Um abraço pra vocês e até a próxima. Olha, aproveita aí, ó. Se inscreve, deixa aquela curtida e compartilha com aquele seu amigo que quer começar aqui no YouTube. Então, essa dica aqui é pra quem tá começando aqui no YouTube, viu? Então, pega essa dica aí, ó. Frequência e regularidade, postar de um a dois vídeos por semana e naquele mesmo horário. Entendeu? Mesmo horário. Então, fica essa dica aí. E fica aquele meu abraço. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.